Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acabou? Vocês querem uma música em espanhol, então? Eu sinto que eu conheço você há tempo, de outro milenio, de outro cedo. Dime se me lembram ainda, só com tocar suas mãos, me torre delante, minha alma. Dime se reconheces minha voz. Sinto que me desnudas na mente, quando me besas em la frente. Dime se trago marcas de ayer, só com tocar suas mãos, me torre delante, minha alma. Dime se reconheces minha voz. Sinto que me conheces, e sinto que me lembram. Dime se reconheces minha voz. Sinto que te conheço, e sinto que me lembram. Dime se reconheces minha voz.